E das ruas a gente vai para as rodovias. É que de janeiro até agosto deste ano, o número de acidentes com animais nas estradas da região aumentou mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Além dos animais, 17 pessoas morreram vítimas desse tipo de acidente. Foi na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, no trecho que passa por Aracatuba, no noroeste paulista, que o último acidente fatal envolvendo animais na pista foi registrado na região. Jefferson Marques de Souza, de 31 anos, ia de moto para o trabalho quando bateu num cavalo que atravessava a rodovia. Ele morreu na hora. É muito triste porque perdeu um ente querido que nem ele era para a gente, né? Simplesmente pela falta de responsabilidade de uma pessoa, né? É muito triste a gente saber disso. No total, 17 pessoas morreram em acidentes envolvendo animais de janeiro até agora nas estradas da região de Aracatuba, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Os acidentes desse tipo tiveram aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 63 ocorrências. De todos os acidentes, nas estradas do interior paulista, cerca de 15% são por causa de animais. A maioria dos acidentes é provocada por capivaras, que representam em média 40% dos casos. Em seguida, vem os cachorros, que aparecem em 20% deles. E em terceiro lugar estão os cavalos, que representam em média 10% dos animais que acabam provocando acidentes quando atravessam a pista. Situação que acontece de repente surpreende os motoristas, que muitas vezes não sabem como reagir. Eu acho que não tem como saber, né? Depende da velocidade, depende de tudo, né? Já corri esse risco por irresponsabilidade de pessoas que não tomam conta do animal, não acompanha e ele estava solto na pista oferecendo risco às pessoas que passavam. Qual que era foi a reação? Ah, eu tive tempo ainda de conseguir frear, de conseguir ainda segurar o carro, mas eu tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais rápido, poderia ter acontecido um acidente grave, com certeza. O tenente da Polícia Rodoviária Estadual explica que os condutores devem ter mais cuidado nas estradas do interior de São Paulo, principalmente durante a noite. A gente tem verificado que os acidentes realmente acontecem mais no período noturno, a grande maioria deles, é a direção defensiva, né? A direção defensiva. Tentar imaginar o imprevisível, né? Tentar imaginar que o animal pode estar atravessando a pista, pode ter um cachorro solto, um boi solto, um cavalo solto, capivaras atravessando a rodovia. Então, para isso, há necessidade dessa ação preventiva, para que a pessoa consiga se defender.